Cientista político Humberto Dantas participa no Jornal da Vida, provocando a consciência do valor da democracia no país. Avança, Dantas! Olá, olá amigos, olá Paulo. Silêncio, né? Silêncio dos senhores inquestionáveis da razão, dos patriotas, dos defensores máximos da moral, da família brasileira, dos costumes, das tradições. Silêncio diante da justiça. Quem cala consente, mas também quem não deve não teme. E quem não teme, fala, se defende, responde. Mais uma estratégia, mais uma estratégia, inclusive pra inflamar a sociedade contra a própria justiça, que tá fazendo o trabalho dela, a despeito da gente, obviamente, poder questionar tudo nesse país sempre, inclusive a justiça, mas que está fazendo o trabalho dela pra tentar dar sentido e punição, obviamente, Paulo, àquilo que absolutamente se pode convencionar, chamar, tecnicamente, de uma articulação por um golpe de Estado no Brasil. E antes que as pessoas reajam, aquelas que gostaram, né, de tudo que têm assistido em relação a essa tentativa golpista bizarra, antes que as pessoas digam que não foi golpe ou não foi tentativa de golpe, porque não teve arma, não teve derramamento de sangue, e não teve indicação de quem estaria no lugar, de quem deveria estar em termos de tomar o poder, a ignorância é a mãe da certeza dos desavisados. Basta olhar, eu poderia citar aqui facilmente três dicionários de política em que o verbete golpe de Estado é absolutamente capaz de sintetizar tudo o que houve nesse país durante o fim do governo daquele que hoje ficou em silêncio. Uma tristeza. Avança, democracia. Vão lá, patriotas corajosos, avancem.